Em Serra Azul, a cidade onde se transcorre a ação da minha próxima novela, O Sétimo Guardião, não existe telefone, celular e a imagem da televisão de vez em quando se transforma em chuviscos. E aí vocês perguntarão, mas então novela de época? Não, não é. É uma novela que se passa na atualidade. Mas eu precisava abolir uma coisa que eu percebi que vem prejudicando muito o melodrama, o folhetim. São os avanços tecnológicos. Como é que você consegue estender uma ação em vários capítulos, se ela pode ser resolvida com um simples WhatsApp? Para evitar isso, eu coloquei minha cidadezinha no fundo de um vale, cercada de montanhas, onde não chega sinal de celular, nem chega sinal de televisão, chega, mas assim muito fracamente. Essa é a razão por que eu fiz isso, para voltar aos bons tempos do melodrama, aos bons tempos que as pessoas mandavam recados ou mandavam, melhor ainda, cartas. Lembra-se daquele tempo em que havia sempre a carta misteriosa, a carta que tinha um grande segredo, que deslanchava o drama final da novela? Hoje em dia isso é mais possível, porque todo mundo manda recados pelo WhatsApp, recados pelo Messenger e tudo se resolve muito rapidamente. A minha cidadezinha não é a cidadezinha perdida no tempo, os assuntos são atuais, o telefone celular até funciona, mas só em um determinado ponto no alto do muro, esse ponto tem um nome muito peculiar, eu não vou dizer qual é agora, não vou revelar isso porque é muito interessante, mas o fato é que eu consegui escrever uma novela atual numa cidade onde essas coisas que prejudicam o melodrama não existem, ou pelo menos não existem de uma maneira tão trivial como existem hoje em qualquer lugar. Não pense que isso é estranho não, isso acontece, tem vários lugares no Brasil onde não tem o celular, não pega, onde a televisão não funciona. Agora mesmo eu recebi um recado do Theodoro Cochrane, um ator, que estava numa cidade dessas onde não havia celular, ele não podia se comunicar com ninguém, ele tinha que ir numa cidade próxima para falar com as pessoas. Portanto, Serro Azul não está perdida no tempo, o tempo que nós vivemos é esse, é um tempo que parece amanhã, mas às vezes é hoje e às vezes é um pouco ontem. Isso é melodrama, isso é ficção, isso é realidade.